Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Eli Carlos, o comentarista técnico da Bandeirantes, o Elton Monteiro, volante do Guarani, é o nosso convidado especial de hoje, e Edu Pinheiro, sempre com uma historinha. Qual será a historinha de hoje, hein? Muita história pra contar do futebol. E agora tem ponte na tela da Bande. A última rodada do Brasileirão foi desastrosa para a ponte. O time não jogou bem, perdeu para o Palmeiras e caiu quatro posições na tabela de classificação. Jogadores têm consciência, né? E cada um sabe da importância de cada um no grupo, né? Na equipe. Não é culpar ninguém, é trabalhar e cada um dar o seu melhor e reverter essa situação. A Macaca era o único clube invicto da Série A no segundo turno. Mas depois da derrota do último sábado, esta situação mudou de figura. O time está agora a cinco jogos sem vencer. Além disso, o ataque pontipretano começa a preocupar. A equipe não balança as redes adversárias a duas partidas. Eu me cobro todo dia. Chego em casa, eu me cobro. Nunca fiquei um jejum tão grande de não fazer gol, né? Isso aí é passar tranquilidade para o companheiro, né? Dá tranquilidade ao Roger, dá tranquilidade ao Nicão. Nós temos que mostrar que nós estamos unidos. Nós estamos unidos e estamos juntos nessa batalha aí. Infelizmente, os gols não estão saindo, mas quando começar a sair, não vai parar mais. O pior é que as chances estão sendo criadas e não estão sendo bem aproveitadas pelos atacantes. Nos jogos contra Vasco e Palmeiras, Luan e Roger foram os alvos das críticas. O treinador está passando tranquilidade para a gente, né? Está dando força. E tem que treinar, treinar mais, aperfeiçoar a batida e quando tiver uma chance ou duas, tem que fazer o gol, que é o mais importante. No primeiro turno, a ponte goleou em Curitiba no Majestoso. Foi o jogo em que a macaca mais fez gols no campeonato. Que aquela partida, então, sirva de lição para um reencontro com as redes. A gente abriu uma vantagem elástica aqui, mas já passou. Agora é pensar no Curitiba nesse jogo. Esquecer o que passou, né, contra o Palmeiras. Pensar se focar só no Curitiba. Porque sabemos que lá dentro é muito difícil. E a gente tem que estar unido e focado, bem focado, para a gente sair com o resultado positivo de lá. E daqui a pouco vamos debater a Ponte Preta aqui na tela da Band. E a Passarim Bebidas traz mais uma dica deliciosa para a gente. É a groselha adorável, ideal para o preparo de refresco. A groselha adorável rende mais de 35 copos. É isso mesmo, mais de 35 copos. É sabor para valer e para agradar a família toda. Também fica uma delícia no leite, na cobertura de pipoca, sorvetes, maçã caramelada, caldas de doces e tudo mais. Olha, toda hora é a hora de groselha adorável. Que tal agora, hein? Groselha adorável, mais um produto com a qualidade Passarim Bebidas. Peça já. Ligue, ligue. 11 é o código de área, 3308-8400. É da Passarim Bebidas. Groselha adorável. Vamos lá, Eli. Falando aí da Ponte Preta. O futebol é um negócio interessante. É a caixa de fazer louco. A ponte estava a 8 partidas sem perder. E agora está a 5 sem vencer. E aí? Eli? Boa tarde a todos. Ó, Batista, simplificando, tem ganho do Curitiba, né? Simples assim, né? Aí passa a ter... Só um jogo muda tudo. Um jogo muda tudo. Mudou pra pior e o jogo pode mudar pra melhor. Agora eu acho que tem que mudar a estratégia do jogo contra o Curitiba. Não adotar mesmo a estratégia do jogo do Palmeiras, né, Batista? A Ponte quis sair jogando. Levou uma bafa nos primeiros 15 minutos. Quer dizer, deveria ter pensado que com 30 mil pessoas, o Palmeiras vindo de uma vitória, Gilson estreando em São Paulo, o Palmeiras iria pro abafa. Então o que tem que fazer nessa hora? Nos primeiros 15 minutos, joga essa bola lá na frente, disputa a segunda bola, não deixa, quebra o jogo, picota o jogo. Então eu acho que pro Curitiba tem que mudar a estratégia. Não pode querer sair jogando como aconteceu no jogo do Palmeiras, né? Edu, a sequência da Ponte é uma sequência terrível, né? Começando por esse jogo, vai enfrentar o Curitiba que empatou com a equipe do São Paulo. Aliás, foi o São Paulo que empatou com o Curitiba. E depois tem Náutico, quer dizer, tem Santos pela frente. Tem uma sequência terrível, hein? Fluminense. Amigo Batista, um abraço pra você, um abraço amigos da Band. A sequência é essa. Quinta-feira lá contra o Curitiba. Depois, quarta-feira, semana que vem, Ponte e Náutico. São dois adversários direto na luta aí contra o rebaixamento. Depois, bem fácil, Fluminense em Volta Redonda, Fred e tal. Depois o Esporte em Recife. Também luta direto aí contra o rebaixamento. Aí dois jogos aqui. Santos e Cruzeiro. E contra o Santos, dia 21 de outubro, será a volta do Neymar. Neymar foi expulso contra o Grêmio, num jogo contra o Inter. Depois ele fica três jogos fora por causa da seleção. E vai voltar contra a Ponte aqui. Será a primeira vez que o Neymar vai jogar aqui em Campinas. E dia 21 de outubro, é aniversário de um grande amigo meu. E ele vai narrar. Primeira vez, Neymar aqui. Ponte Santos, hein, Batistão? É isso aí. Dia 21 de outubro, meu aniversário. Estarei completando mais um ano de vida. Por falar em aniversário, quero mandar um grande abraço para o Jota Santos. O Zezinho português do City Bar. Olha, hoje está completando o aniversário. O Zezinho astral maravilhoso. Parabéns pra você. Muito obrigado pela audiência, né? Um grande telespectador e ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Zezinho, que além de tocar o City Bar, ele tem um grupo folclórico. Sabia, Edu? Sabia. Ele tem e é amigo daquele cantor português lá, como é que é? O Roberto Leal. Amigo, amigo íntimo do Roberto Leal. O grupo do Zezinho português, o Jota Santos, chama Rancho Folclórico Portuguesa de Campinas. Está na internet, é só entrar lá no YouTube, tem lá o vídeo do... Mas é inacreditável. Ele se transforma. Vira um artista com toda a essência. Parabéns ao Zé Português, o Jota Santos, hoje é aniversário. Agora, Eli, começa hoje a Copa do Brasil. A Ponte joga sub-20 no estádio Moisés Lucarelli, 19 horas contra o Vasco. São 32 equipes, os 20 do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, e os 12 melhores times da Série B da competição. Guarani joga amanhã, 4 da tarde, no Branco de Ouro contra o Cruzeiro. E a Ponte joga hoje, 19 horas. O campeonato é importante porque o campeão e o vice garantem vaga para a Libertadores Sub-20 do ano que vem. É, e além disso, né, Batista, é muito importante também para que a torcida vá ao estádio, né? Porque esses jogadores de Sub-20, praticamente, eles não jogam no Moisés, né? Eles jogam em outros lugares, tanto o Ponte como o Guarani. Então, é muito importante para que os torcedores conheçam esses atletas, para que esses atletas se acostumem com a pressão da torcida. E, principalmente, joguem contra grandes equipes, como é o caso do Vasco e Cruzeiro. Ótimo campeonato, tomara que a Ponte consiga passar pelo Vasco para ir mais adiante. E bom para o torcedor conhecer os seus atletas, inclusive, para fazer também uma pressão para colocar essa molecada da base no time de cima. E nós estamos recebendo hoje o Eliton Monteiro, médio volante do Guarani. Uma frase pode definir o dia de ontem do Eliton Monteiro. Quem falava muito essa frase era Jamelão, que Deus o tenha. Jamelão, puxador de samba, né? Intérprete de samba-enredo. Ele sempre dizia, estou mais feliz do que pinto no lixo. Era assim que você estava... Você que é carioca, conhecia bem o Jamelão, né? Não, é verdade mesmo, Batista. São coisas que eu fiquei, foi cinco meses, né? Praticamente sem fazer nada. E ontem foi o meu primeiro contato com a bola, na parte física. E a gente fica feliz com isso, porque, num ponto, para mim, a contusão foi bom. Por quê? Porque eu tive mais tempo de ficar com a esposa, com os filhos e tudo mais. E do outro lado foi ruim, porque a gente ficou longe dos gramados, né? Ficamos longe dos jogos. Então, isso aí é uma coisa que o jogador nunca quer, né? Porque aconteça isso. Mas, infelizmente, aconteceu comigo. Mas hoje, graças a Deus, está dando por tudo certo. E a gente espera, porque daqui para frente, até o dia 20, 25, a gente já esteja pronto para jogar. Ô, Hélio, você acha que a sua vinda para o Guarani, ela deu, normalmente, um novo salto na tua carreira? E, principalmente, nesses jogadores, né, com um pouco mais de idade, parece que a carreira está se prolongando, né? Inclusive, com essa chegada de Sidorff, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, enfim, grandes jogadores. Você acha que a sua vinda para o Guarani, nesse aspecto, foi muito boa? Foi, para mim, foi ótimo. Porque, assim, por exemplo, né? Eu acho que o Brasil, hoje, né? Pô, pegou o time de botar jogadores experientes a jogar. Pô, porque antigamente... 30 anos. Então, se eu fizesse por 30 anos, por 30 anos, eu já estava velho. Então, a gente pode falar, é... Como é que se diz? Aquela frase que muitos falam, né? Vê, hoje, pô, quem está fazendo a diferença é quem? Pô, são experientes. Então, quer dizer o quê? É. Então, quer dizer o quê? Porque a panela velha é porque faz comida boa. Né? E a comida, por estar sendo sempre boa. Então, nós estamos ficando bem, hein, Batista? É, grande filósofo, é... Edu. Panela velha é que faz comida boa, diria Sérgio Reis. Pois não, Edu? Não, mas é bom a gente lembrar que o Elidio Monteiro foi campeão do mundo, o Interclubes, pelo Internacional. E ele fala muito bem, vocês já perceberam, a gente já conhece a peça que ele já teve aqui conosco. É o palestrante, a hora que ele encerrar a carreira, né? Vai começar a dar cursos, palestras. Ele fala bem. E a minha curiosidade é a seguinte, ele é o capitão do Guarani. Claro, ele se machucou, mas quando joga é o capitão. Eu quero saber se no Internacional também ele é o capitão, porque você se expressa muito bem e de uma maneira muito fácil, Elidio Monteiro. Você foi capitão só aqui no Guarani? Vê, por exemplo. Foi no Guarani e eu, desse nome recorda, acho que foi no Bangu também do Rio. Só que no Inter, não dava, né? Porque só tinha... Tinha muita fera, né? Muita fera, né? E a Belbraga? Por não que eu não seja. Não é isso. Mas, pô, tinha um Fernandão, pô, tinha um Alha, pô, então pô, tinha um comando por diferente, né? E hoje, por queira ou não, o Nelvadão, pô, me deu essa oportunidade, né? E a gente, pô, tenta passar as melhores palavras possíveis. Por que queira ou não, pô, o jogador hoje, ele tem que estar ciente, pô, de quê? Pô, no futebol hoje. Porque ele só usa por essa parte, né? Pô, no jogo. Pô, de quê? Ele pensa, ele enxerga, ele se comunica e ouve. Então, isso aí, ver, aos meus, por 29 anos, eu passei a aprender isso, né? E eu tento, pô, botar em prática isso aonde eu vou. Olha, daqui a pouco nós vamos seguir conversando com o Wellington Monteiro, que é o nosso convidado especial, inclusive pra falar sobre essa questão do Guarani, que está numa zona cinzenta. Pouca chance pra subir, pouca chance pra descer. E agora, o que é que o time vai fazer na competição? E daqui a pouco, uma e meia, tem Neto Ló, que o Pouca Larga vai falar, hein? E na sequência, vamos falar um pouco mais do Guarani aqui na tela da Bandi. E aí E aí E aí